Olá, bom dia! Hoje, dia 1º de maio, começamos o mês da conscientização da fibromialgia. Vamos falar esse mês todo sobre essa doença, ajudando esses pacientes que sofrem de dor crônica pela fibromialgia a viverem melhor, com mais qualidade. Tudo bem? Então, a convite desse grupo maravilhoso, Fibromialgia Nordeste, que trabalha em prol de ajudar essas pessoas com fibromialgia. Eu recebi esse convite de falar sobre essa doença no primeiro dia e abrir esse projeto. Então, vamos lá! O que é a fibromialgia? A fibromialgia é uma doença crônica que causa dor crônica mais de 3 meses. Essa doença tem que ter mais de 3 meses de duração para se configurar com fibromialgia. Dor difusa em várias regiões do corpo, em várias localizações. Essa dor migra de um lugar para o outro. Ela não é fixa em uma única localização. E também vem com outros sintomas associados, como fadiga, cansaço, sono não reparador. São pacientes que não dormem bem, que acordam muito cansados, como se a noite não tivesse sido boa, não tivesse dormido bem. Vem associado à depressão, ansiedade, angústia. Pode haver dor de cabeça, dor abdominal associado. E muito importante, sintomas cognitivos, como a perda de memória. Fibromialgia é muito, muito queixado por esses pacientes. Muito comum. Mas, doutora, eu sinto dor no corpo inteiro, igual a senhora está falando. Então, eu tenho fibromialgia? Olha, essa certeza, você precisa buscar um médico de sua confiança, que entenda essa doença. Fazer muitos exames laboratoriais, principalmente, para excluir outras possibilidades diagnósticas, tais como hipotireoidismo, problemas hormonais, doenças reumatológicas, doenças inflamatórias, como lúpus, artrite reumatoide. Você precisa excluir até mesmo câncer, porque o câncer pode mimetizar fibromialgia e ter alguma leucemia, linfoma, câncer de mama, que pode estar simulando essa doença. Então, não é porque você possui dor no corpo inteiro, sono não reparador, está ansiosa, depressiva, angustiada, que é certeza que é fibromialgia. Você precisa fazer exames, precisa buscar um médico capacitado, habilitado, que conheça essa doença, para fazer uma investigação e excluir outras possibilidades diagnósticas. Eu, como neurologista, vou prescrever aos meus pacientes que sofrem de fibromialgia medicamentos que melhorem o humor, que melhorem a ansiedade, sintomas depressivos, que melhorem dor, o sono, restaure esse sono desses pacientes. Vou ouvir todas as queixas e tentar melhorar com os medicamentos. Inclusive, colocar medicamentos SOS no tratamento, SOS para crises. Quando tiver em crise, tem os medicamentos mais adequados, os analgésicos mais adequados, os anti-inflamatórios e, às vezes, até opioides, se a dor for muito forte naquele momento, naquela crise. Pronto! Realizamos todos os exames, o médico avaliou o seu caso direitinho, se ouviu bem. Realmente, é fibromialgia que você tem. Vamos tratar, então? Vamos fazer o melhor por você, ok? O que eu indico para os meus pacientes é o seguinte, você precisa mudar muita coisa na sua vida. Se você recebeu esse diagnóstico, algo não vai bem. Você não está bem psicologicamente, as suas emoções, sensações não estão bem. Você precisa mudar. Você precisa mudar o estilo de vida. Você precisa mudar a sua alimentação. Precisa realizar atividade física três vezes na semana, pelo menos, tá? Isso é muito importante. Não tem melhora da fibromialgia sem mudança de estilo de vida. Você precisa ter esses hábitos saudáveis. E vamos lá? Vamos falar um pouquinho? E depois, nós teremos, cada dia, um profissional falando sobre essa mudança de estilo de vida. O que você pode fazer para melhorar a sua doença. A alimentação, também, é algo muito importante. Se o paciente estiver acima do peso, se ele estiver obeso, isso é muito sério. Piora os sintomas da fibromialgia. A obesidade é uma doença inflamatória por si só. Ela tem uma capacidade de inflamar o corpo, de dar mais dores. Então, o paciente deve procurar um nutricionista, fazer uma dieta muito estudada, elaborada, personalizada para o paciente, para aquele que perca peso e tenha uma dieta saudável, com alimentos saudáveis, alimentos que não inflamam mais o seu corpo. Reduzir açúcar, reduzir produtos industrializados, reduzir produtos que tenham glúten, reduzir esses alimentos que não trazem benefícios à saúde, que pioram dor. Ok? Mas é importante falar sobre, não há melhora da fibromialgia se não houver atividade física no tratamento. Reabilitação física. Esse paciente precisa fazer exercício físico. Isso é muito importante. Nível A de evidência nos trabalhos científicos. Não adianta apenas tomar remédio. E daí entra a importância dos fisioterapeutas, dos educadores físicos, que fazem um trabalho muito importante nesse processo, nessa reabilitação motora desses pacientes. Para finalizar, quero deixar um recado positivo de enfrentamento da doença. Pessoal, você tem uma doença crônica que causa dor. Mas se você tiver pensamentos positivos, uma maneira mais positiva de enfrentar a vida, pensamentos leves, positivos, ouvir músicas bacanas, músicas que tragam uma energia boa para o ambiente, para a sua casa, praticar atividades que te tragam prazer. Principalmente, ter uma religião, uma espiritualidade, tem muito a ver com uma sensação mais positiva, uma capacidade de enfrentamento melhor da situação e da dor. Pessoas que têm uma religião, que cultivam uma espiritualidade, que têm essa capacidade de se conectar, elas são mais esperançosas. Elas acreditam que pode haver uma mudança, que pode haver uma melhora. E assim, elas se enfrentam melhor esse problema. Eles têm menor nível de hormônios de estresse, têm menos ansiedade, menos angústia. Você ter uma crença, você acreditar que dias melhores virão, isso com certeza vai te fortalecer. Não pense que essa é uma doença grave, não é grave. Ela causa um incômodo, ela causa uma sensação ruim, mas você pode transformar isso melhor. Você consegue deixar um pouco menos grave, um pouco menos ruim, um pouco menos negativo. Então é isso, pessoal. Não vamos desistir. Vamos buscar qualidade de vida. Nesse mês, ainda mais. Eu agradeço muito poder participar desse projeto. Muito obrigada à Fibromiologia Nordeste e que estamos juntos, fortes, unidos na batalha contra essa doença. Um grande beijo, um abraço e tudo de bom.